Música Última semana de Abril Contos Mil Ah não, já está quase a terminar É verdade, tudo aquilo que é bom acaba depressa Vamos a mais uma ronda de recomendações 21. Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, do Francisco Vaz da Silva Este livro faz parte da coleção Contos Maravilhosos Europeus e foi publicado em 2011 Isto é um livro para quem gosta de contos tradicionais Aliás, toda esta coleção é fantástica Mas eu gostei particularmente deste livro Porque tem uma mistura de contos mais conhecidas com outros menos conhecidas Parte da análise dos contos pode ser um pouco formulaica e por vezes até repetitiva Mas os contos valem a pena Conheçam a Melusina Ou a Dama Pé de Cabra Entre outras mulheres de outros mundos Mas não esperem visões feministas sobre estas histórias Porque algumas, se forem então ler as análises Yikes 22. Os ossos do arco-íris de David Soares Publicado em 2006 Eu costumo falhar muito com os autores portugueses Não leio muitos, leio muito mais Autores estrangeiros É o que é No entanto, existe uma mão cheia Se for uma mão cheia Bem, vamos dizer que sim Que é uma mão cheia de autores que me enchem as medidas E o David Soares é um deles Mas, em particular, na cena do horror Ele, para mim, não tem igual em Portugal As suas obras combinam horror e erudição São muito bem escritos Lá está, é uma opinião Mais uma vez, não são histórias que vão agradar À maioria das pessoas Não só pelo horror Ou, às vezes, por serem histórias bastante gráficas Mas, também, pela linguagem que, muitas vezes, o autor usa Este livro tem três contos Mas, aquele que eu gostei mais Foi o que dá o nome ao livro Os ossos do arco-íris 23. Different Seasons, do Stephen King Publicado em 1982 Em português, chama-se Estações Diferentes Este livro é um bocadinho batota Na medida em que o Different Seasons não é um livro de contos É um livro de novelas Mas, quando alguém me pede uma recomendação De livros do Stephen King Eu, normalmente, recomendo os Estações Diferentes Somente para quem não está habituado a ler horror Mas tem curiosidade em ler Stephen King E tem receio que as coisas possam ser muito gráficas Ou mais isto, ou aquilo Que estão com receio de ler Este é aquele livro que eu recomendo As pessoas começarem E gosto também do conceito do livro Este livro é... São estações diferentes E cada uma das novelas Representa algo Por exemplo Hope Springs Eternal Eu conto Rita Hayworth And Shawshank Redemption Summer of Corruption A Wept Pupil Fall from Innocence Eu conto The Body Recomendo não só estes três contos São quatro, lá está Mas, pelo menos, estes três Eu acho que são excelentes leituras E os três têm boas adaptações cinematográficas Portanto, se tiverem mais curiosidade Ou acham que será mais fácil começarem pelo filme Eu concedo que o façam O The Body é o Stand By Me Para quem estiver curioso 24 The Complete Short Stories Volume 1 1944 a 1953 Do Roald Dahl Livro publicado em 2012 Esperem sempre o inesperado Com o Roald Dahl Este é o primeiro volume De dois Que reúne a obra toda De contos Adultos Do autor Depois das antologias Eu gosto de colecionar Livros Que tenham Ou que reúnam a obra toda De autores São poucos aqueles que eu tenho lido Por completo Porque normalmente São livros que eu leio De uma maneira muito mais lenta Do que os outros Porque eu não quero escutar A obra dos autores Assim tão depressa Neste livro conhecemos vários registros De histórias Do Roald Dahl Algumas Ou Muitas Ainda durante o período Da Segunda Guerra Mundial Destaco duas They Shall Not Grow Old E Madame Rosette Também existem algumas histórias Nonsense Ou algumas histórias Que são mais conhecidas Ou que são mais do género Porque ele é mais conhecido Em termos de contos adultos Destaco o Lamb To The Slaughter Que é fantástico É genial E o The Great Automatic Grammatizer 25 O Gato Preto De Edgar Allan Poe Escrito em 1840 Melhor Publicado É uma história sobre a maldade Em particular A maldade humana Foi a minha primeira leitura Do Edgar Allan Poe Mas não será a última É um daquele outro autor Que é um clássico De De horror Ligado a contos Obviamente Porque ele praticamente Só escreveu contos E aconselho a quem Como eu Quero descobrir mais clássicos Do género E obviamente Que vou querer ler mais Do autor Aliás 2020 Vai ser Ou pelo menos O tensione que seja O meu ano De explorar mais Edgar Allan Poe 26 The Machine Stops De E.M. Forster 1928 Isto é um conto Ficção científica Por um autor Que não é conhecido Por escrever Ficção científica É um conto Que explora a ideia Do homem Independer da máquina Máquina com M Maiúsculo É uma história Que vai mais longe Na medida em que A adoração da máquina É tanta Que substitui Deus Neste conto Tão pequeno O Forster Explora coisas Que acho que são Extremamente atuais Como por exemplo A dependência das máquinas O isolamento Dos humanos A confinação Das pessoas Aos seus quartos Que são as suas casas A comunicação Exclusiva Através das máquinas E Muitas vezes O comportamento humano É ditado Por modas Relacionadas Ou dependentes Da máquina É um tipo de livro Que não aconselho Se calhar A quem esteja Mais sensível A este tipo De temas Nesta fase Mas no entanto É uma ótima leitura Foi um livro Que me fez Refletir Bastante Se é perfeito Não Obviamente que não 27 O Coração Duplo De Marcel Schwab Inicialmente publicado Em 1891 Sabem quando Compram um livro Porque parece interessante Mas não sabem muito bem No que é que se vão meter Foi como aconteceu Com este livro Neste livro Marcel Schwab Explora As dualidades Do ser humano Os contos São dispersos E com vários Temas diferentes Mas existe sempre Esta dualidade Esta coisa De dois corações Ou a duplicidade De coração humano É muito inspirado Ou pelo menos O Marcel Schwab Foi bastante inspirado Pelo Stevenson Em particular Estamos a falar Do Dr. Jekyll E Mr. Hyde Ou pelo menos Essa dualidade Que o Stevenson Criou com esse conto Muitos destes contos São diferentes Para além de serem diferentes Têm sempre um pé No fantástico Eu gostei De vários contos Um deles Que me ficou sempre Na memória Chama-se Aracne Destaco também Beatrice Lilith Século XV Os Bohémios O papel encarnado E século XVIII O bando de cartuches A última noite Vinte e oito The Lottery And Other Stories De Shirley Jackson Publicado em 1948 Eu não podia Deixar de falar Da minha querida Querida Shirley Jackson Uma das minhas autoras Favoritas Principalmente Na parte de contos As suas especialidades São Thriller psicológico Mas obviamente O thriller psicológico Que era escrito Nos anos 50 Não Aquilo que é escrito Nos dias de hoje Normalmente a obra Da autora Caracteriza-se por Dar alguma relevância Ao papel da mulher Durante os anos 40 e 60 Ou Que era O papel da mulher Nessa época E muitas vezes Abordam temáticas Relacionadas com Saúde mental Às vezes Melhor explorado Outras vezes Às vezes É o centro Da história Outras vezes Está disfarçado No meio da história O conto que eu recomendo É o da lottery Ou a loteria Este conto É uma pedrada No charco É o melhor conto Da autora Ou pelo menos Também um conto Porque ela é mais conhecida Mesmo que não leiam Mais nada da autora Leiam este conto 29 O cocheiro da morte Da Selma Lagerlof Publicado em 1912 Estou a falar Exclusivamente Deste conto Não do livro Que tem mais contos O cocheiro da morte É inspirado Numa lenda escandinava Que diz que O último homem A morrer No último dia do ano Imediatamente Torna-se o cocheiro Da morte E durante os próximos 365 dias O será Até ser substituído Por outro Para mim É o melhor conto Que li da autora E até consegui convencer A tirinha A comprá-lo Na última feira do livro 30 The Silmarillion Do J.R.R. Tolkien Publicado em 1977 Sim Talvez seja Batota Este livro Mas Eu tinha que recomendar Este livro É um livro Que eu só recomendo A quem seja Muito fã Da Terra-média Ou da escrita Do Tolkien Porque com este livro Nós descobrimos Um pouco mais Da mitologia E da história Fundadora Do universo Criado pelo Tolkien O texto é inferior A qualidade do texto É inferior Ao Senhor dos Anéis Lá está Estes textos Não foram acabados Não foram limados Para ser aquilo Que o Senhor dos Anéis É A vontade no Tolkien Não faltava Aliás Ele estava mais interessado Em acabar o Silmarillion Que o próprio Senhor dos Anéis Mas Não deixa de ser Um texto Vários textos Várias histórias Extras Que ajudam Com a completar E a conhecer melhor A Terra-média Foram estas as minhas 30 recomendações Para o Abril Contos Mil Não só para ler Durante o Abril Contos Mil Não se esqueçam Que existe o Ano de Histórias Em Novembro Mas para ler Quando queiram Explorar contos Ou quando vos apetecer Ler um conto Pode ser que Algum destes 30 livros Que eu fui falando Ao longo deste mês Vos chame a atenção Se sim Digam-me nos comentários Se não Enfim Fica para a próxima Até ao próximo vídeo Tchau